bom então fala galerinha olha que bom dia né e aí hoje o que o vídeo que você tanto espera né que eu sei que eu ando mais esperado por vocês aí é um vídeo vindo feijão goido porém pessoal é dessa vez vai estar faltando o que o osso de patinho que eu não comprei né faltou dinheiro para estar comprando e aí eu fui não comprei aí o vídeo que você tanto espera pessoal então é hoje eu voltei aqui ó tá mostrando pra vocês olha aqui ó comprei talvez não comprei um quilo de de shark o que é que eu vou botar no meu feijão hoje né eu queria muito botar o seu de patinho que tem esse negócio é gostoso deixe o feijão gordinho toicinho uma calabresa da perdigão e meio quilo de bacon porém se bem aqui eu acho que eu não vou botar todo e aí né pra acrescentar eu vou botar eita tem só aqui só que eu vou escalar pessoal um fatozinho né olha aí ó é o bucho hoje tá botando junto também para complementar e aí meus amores é o que é que eu vou fazer aqui agora eu vou estar primeiramente vou eu vou estar separando essas duas aqui ó só tá representando separando esses dois aqui essa calabresa aqui não e esse bem que deve fumar que não é salgado né e esse daqui ó eu vou estar botando no fogo para escaldar tirar a metade do sal aí depois e para ir para o fazer com vinho muito já o bacon meus amores o bacon eu gosto de toda vez né que eu fiz eu gosto de deixar ele pequenininho o bacon eu não gosto de deixar os pedaços porque pequenininho todo mundo come e também o bacon é mais para dar outro sabor né então deixe ele bem pequenininho mesmo você pode tá vendo é bem trituradinho aí daqui pra frente eu faço um vídeo eu vou ver se eu compro um oce de patinho também os mercados estão sem oce de patinho é uma é uma parte do boina aqui bastante comprado e aí lá onde eu trabalho mesmo não tem mas só que em outro mercado tem só que aí no momento não pude comprar eu vou estar fazendo assim mesmo para vocês rapaz rapaz a faca daqui é sério e aí pessoal para quem é novo no canal né eu peço muito aí ó você tá assistindo ainda aí parada assistindo de qual lugar for eu peço que se inscreva no canal que curta o vídeo que eu sei que se você não curtiu ainda aí ó curta o vídeo comente argomente a opinião constitutiva objetiva então aceita isso tudo né e aí eu tô eu peço muito que você se inscreva no canal né vamos rumo a 7k já falta menos de 500 inscritos então vamos bater e vamos comemorar junto né e aqui já tem cerca de 200 gramas já tem mais eu vou botar mais a panela couber eu acho que vai caber das outras vezes aqui não viu eu tô fazendo osso de patinho vão lá no primeiro vídeo meu que tem eu fazendo osso de patinho comendo o feijão era gordo mesmo né que o osso de patinho é bastante nutritivo e aí a gente bota no fogo o feijão fica bastante gordo e gostoso né e sendo que é uma carne barata e gostosa só que dessa vez não comprei quiser tá vendo lá eu vou deixar assistir até o final que eu vou deixar o vídeo em cima marcado e aí vocês cliquem e acertem eles o beco aqui todo mundo vai comer vou estar parando o vídeo para essa forma ficar muito grande e aí o retorno já já temos um cortadinho aqui vocês podem estar vendo né já no jeito já pra ir na panela e aí vou estar cortando também a calabresa a calabresa bota os tamanhos padrão né olha aí ó agora vou tá botando dando uma lavada nisso aqui tudo e vamos para a parte salgada né primeiro a gente vou tá dando uma lavada nela aqui tirando a metade do excesso do sal aqui ó porque achar que não tá nem muito salgada né mas esse bucho aqui está bastante então antes de eu botar lá para a ferramenta vou estar tirando mais o excesso do sal eu geralmente para vocês verem quando eu fazia lá nem eu nem ligava né mas só que aí como não é só eu que vou comer então vou botar de um jeito que todo mundo coma né aí aí ó já tirei o sal agora então meus amores olha aqui ó já botei já deixei a água enquanto tava cortando lá já deixei a água no fogo e agora só esperar para ferentar para tirar a metade do excesso aqui e aí agora vou fazer enquanto ferramenta vou fazer os temperos os temperos pessoal vou usar meia cebola vocês podem estar vendo aqui ó e aí e aí e aí e aí e aí e aí eu estou botando tudo nessa panela aqui e hoje por coincidência hoje está faltando muito tempero aqui né porque realmente aqui eu queria que tivesse essa vaca de galinha não temos eu queria que tivesse é deixa eu ver a gente fala fazaca grossa né e fazaca fina a gente não tem nada disso aqui quando a gente morava na rota que tinha tudo né a gente plantava só que aqui é difícil de encontrar lembrando né é tomate a cebola já foi tudo lavado tem dois dentes de aia aqui só que eu vou botar botando mais um três dentes de aia tá bom e colorau e colorau e pouquinho de cominho e aí não é necessário muito botar só um pouquinho e aí pessoal vou botar uma folha de lusa também ó então o tempero vai ser esse né eu não boto tomate no meu feijão eu boto apenas isso aqui e como eu falei né se tivesse eu queria que tivesse é pra vaca grossa eu não tenho ali sim é bom né ali é bom dá um gosto ótimo de feijão não dá nem pra plantar né velho tá adiantado entendeu tá adiantado Então pessoal aqui ó, já masquei isso aqui tudinho, tudo machucadinho, e aí pessoal resolvi também botar um ossinho aqui ó, como não tem osso de patinho, resolvi botar um osso aqui de costela, soltei o fio aqui e vou botar aqui também né, feijão gordo é com tudo dentro. E aí pessoal, vou estar botando praticamente um quilo de feijão, não vou botar tudo não, vou botar, botei menos de um quilo pouca coisa aí ó, quantidade. Porque também vai entrar muita coisa aqui né, e aí vou catar esse feijão aqui e dar uma lavada nele, para depois prosseguir. Lembrando pessoal que estou gravando esse vídeo aqui de manhã, já fui para a academia, já vim com osso de feijão e daqui mesmo, e trabalhar. Minha avó, minha avó costuma deixar de morrer de um dia para o outro né, e no outro dia era com zé, mas eu faço diferente. Gente agora eu vou dar uma lavada aqui pessoal, espera aí só um momento. E lavei, agora vou deixar um pouquinho na água aqui para ver se sobe aqui as partes ruins né, para quem não sabe, eu acho que muita gente sabe né, se botar o feijão na água, as partes ruins tudo sobe né, para a superfície. Olha aí, vocês podem estar vendo ó, esses estão subindo aqui ó, estão tudo ruim, eu gosto de feijão limpinho. Pior coisa é quando você cozinha um feijão e martiga uma pedra, que dentro do feijão vem pedra, vem milho, e aí é a pior coisa né. Olha pessoal, já passou aqui, eu vou dar uma lavada, e bota a água já no cozimento. Meus amores, eu escaldei aqui né, a carne está escaldada, lembrando que eu não tempero e não botei sal, porque a carne já contém muito sal né, aí depois que eu botar no fogo, se eu ver que precisar de um pouquinho de sal, aí eu boto mais um pouco, está mostrando para vocês aí ó, olha como ficou. Eu botei para dar outra escaldadinha né, porque eu vi que o sal estava constante, mas aí agora já está bom. Então pessoal, tudo limpinho, vocês podem estar vendo ó, cortei tudo, cortei jabá, cortei, lavei tudo, e agora eu vou estar botando na panela né, Olha aí ó, vamos estar botando tudinho na panela, e agora eu vou botar logo, porque é, o sabor né, fica mais, ela fica mais tempo na panela de pressão, e com mais sabor, ao invés de você querer botar depois que ela, que ela ferve. Olha aí pessoal, meus amores, eu sei que esse vídeo merece muito like, muito like, 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 olha aí ó, a panela está bonita né, diz aí, merece o like ou não merece? Tem que merece, eu tenho que merecer esse like aí pessoal, e outra coisa, você que não é inscrito, não merece a inscrição aí, vão lá meus amores, 1 a 7k com vocês, agora botando um fogo, e esperar o cozimento, para depois acrescentar os temperos. Então gente, quem está falando aqui agora, é a mãe do Marcos né, aí do canal Filho da Baianinha Oficial, sou eu a Baianinha, então gente, o Marcos precisou ir trabalhar né, e ele deixou o feijão aqui, né, o tempero pronto para mim, só jogar no feijão, então já joguei no feijão aqui ó, então ele pediu para poder eu finalizar aqui para ele, tá bom? Então, ó gente, como que está esse feijão né, muito cheio de coisa ó, aí tipo, o feijão é mole né, esse feijão está já bem cozido, então não vou nem colocar na pressão né, eu vou deixar aqui mesmo, vou botar a tampa meio assim, meio aberta, e vou deixar cozinhar os temperos aqui, tá bom? Quando o final, quando estiver tudo prontinho, eu mostro para vocês. Então gente, está aqui ó, o feijão gordo do Marcos né, eu falei para vocês que ia mostrar, né ó, o feijão, ó, tá vendo? Então tá aqui o feijão gordo dele ó, dele nosso né gente, porque a gente também vai comer, dele que eu falo assim né, porque ele fez né, na verdade, ele que ele botou no fogo nem vocês vinham né, ele deixou o tempero pronto, eu só mesmo botei o tempero tá, ó, deu uma refogadinha no tempero e joguei dentro, só isso mesmo.